Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês como tá ficando, como ficou, né, as passadeiras, gente do céu. Elas estão lindas, como vocês já estão vendo aqui. Elas ficaram radiantemente apaixonantes, que palavra grande, né, gente? Elas ficaram muito bonitas, gente, muito bonitas mesmo. E hoje eu vou mostrar para vocês quanto eu gastei nelas de material, quanto eu comprei de linha, quantos conas de 600 gramas eu comprei. Olha o tanto que sobrou ali, gente. Sobrou muita coisa, dá para fazer ainda mais um kit desse, gente, de passadeiras com o jogo de banheiro, porque o jogo de banheiro está quase todo pronto. O Isaac está aqui, gente, está brincando aqui atrás de mim, por causa que eu não fiz ele dormir, então, ele vai ficar por aqui mesmo. E, gente, eu chamei esse jogo de tapete mari modificado. Por que, Nari, tapete mari modificado? Porque, gente, ele parece demais com o tapete mari, não é verdade? Olha, ele tem essa base toda aqui, tem os square, gente, os square, bem bonito. E aqui eu coloquei três pontos altos, duas correntinhas de separação. Aqui eu coloquei cinco aumentos, olha. Espera aí, calma aí, com o Isaac pelo meu caderno aqui, se ele pegar meu caderno, ele rasga. Eu coloquei cinco aumentos e coloquei o bico diferente. Esse bico, gente, não me lembro o nome, mas eu vou deixar o link da aula aqui para vocês, porque ele tem lá no canal da Lauren, tá bom? Então, eu aprendi esse bico por lá e depois que eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Sempre que posso, coloco nos meus tapetes aí, por causa que eu acho ele muito bonito e bem rapidinho de fazer também, olha. Aí aqui, ó, agora vamos falar do material. Lembrando que eu fiz três passadeiras de um metro, uma passadeira de um metro e trinta e tô fazendo o jogo de banheiro, tá bom? Que esse aqui é o a tampa do vaso, mas eu trouxe ele aqui só pra só pra me mostrar que eu tô fazendo aqui, olha. Cês tão vendo? Esse aqui foi a sobra que sobrou que eu já tô colocando no jogo de banheiro, tá bom? Eu comprei, gente, deixa eu pegar aqui o cone aqui. Eu comprei três cones de 600 gramas nessa cor aqui, ó. R$21,96 da Apolo, tá bom? Eu comprei três, eu usei um todo e tô usando esse, essa daqui. Ainda vai sobrar muito ainda aqui. Ainda tem um cone fechado, tá bom, gente? Aí agora eu vou mostrar pra vocês as outras cores que eu usei. Esse mesclado aqui, ele é da Milano, foi todo. Ele nas passadeiras, tá bom? E esse verde é da Barroco. Eu comprei um de 400 gramas. Eu fiz, eu passei nesses escoés das passadeiras com jogo de banheiro e também passei nos escoés do tapete Miss, tá bom, gente? Do jogo Miss, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os azul claro. Eu achava, gente, que eu tinha comprado quatro unidades, mas depois eu descobri que eu comprei cinco e me sobrou esse tanto aqui, ó. Lembrando que esse aqui eu tô usando pra me fazer a tampa do vaso. Só tá faltando aqui pra me completar a tampa do vaso e a redinha de trás, tá bom? O resto tá tudo pronto. Olha, a cor do azul claro é 2372. Já usei dois cones todinho e eu tô com esses dois fechados. E esse aqui tá aberto. Eu já usei pouca coisa dele também, ó. Pode ver, ó. Não tem muita diferença. Aí a outra cor que eu usei também que eu comprei um big cone foi esse aqui, olha. Um big cone de cru. Já sobrou muito. Não vou mais usar ele porque eu fiz quatro carreiras em cada passadeira. Quatro carreiras no... No jogo de banheiro. O jogo de banheiro, gente, são três peças, tá bom? Uma tampa do vaso, um encaixe e o tapete. Agora eu vou mostrar pra vocês as passadeiras de um metro, olha. Como elas ficaram. Estão lindas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês bem certinho. Eu vou arrumar aqui pra elas ficarem bem certinho pra eu mostrar pra vocês as passadeiras de um metro. Vou falar a medida e o peso, tá bom? Olha, gente, como tá as três passadeiras. Tá linda demais, né, gente? Deixa aqui uns comentários pra mim o que vocês acharam. Eu gostei muito da passadeira. Entre essa e a Missy, eu gostei muito dessa aqui, mas também eu amo muito as cores da passadeira Missy. Então, eu não sei escolher qual das duas eu gostei mais. Mas essa daqui eu gostei muito da combinação. Ficou perfeito. Esse tono de azul, multicolo, da Milano, combinou muito com o tapete. Ficou bem... Se deu um destaque a mais no tapete, por causa que as cores mais fortes ficaram nesse multicolo. E eu gostei muito do resultado final, tá bom? Agora, eu vou passar pra vocês os dados das passadeiras, tá bom, gente? Eu fiz as passadeiras. Ficou um metro e dois centímetros, tá bom? Aí, no total, tem sete square, quatro carreiras de cru, quatro carreiras de azul claro, três carreiras de azul turquesa, tá bom, gente? Lembrando que eu fiz dez carreiras de base, tá bom? Onze com essa carreira bem aqui, que é aquela carreira toda fechada, pra me poder fazer o bico, tá bom, gente? Olha, bem bonito. Não sei se tem vídeo aula desse modelo exatamente. Eu só sei que ele parece com o tapete mari, essa parte do meio. E esse bico tem lá no canal da Lore. Vou deixar a aula dos square que tem aqui no meu canal. vou deixar a aula do bico e essa parte do meio eu não tenho aula, tá bom, gente? Só vou deixar o que eu sei, tá bom? O que eu sei onde tem a aula. Qualquer coisa você procura, tapete mari modificado, que é bem fácil você achar a aula dele desse jeitinho, tá bom, gente? E é isso. Eu não faço por aula porque eu já faço de cabeça. O bico eu aprendi uma vez lá no canal da Lore e já gravei, assim, muito fácil de fazer. Quando eu quero lembrar eu volto na foto que eu tenho no meu Instagram e vejo, tá bom? E agora vai passar a medida, né? Ficou um metro e dois por cinquenta e dois centímetros. Gente, eu vendi ela por setenta e cinco reais cada uma, tá bom? As três ficou duzentos e vinte e cinco reais. Aí agora, gente, eu vou passar o peso. Uma passadeira ficou pesando quinhentos e cinquenta gramas. Eu só pesei uma. Não pesei uma de cada vez, tá bom? Aí eu peguei as três juntas e coloquei na balança ficou com um quilo seiscentas e cinquenta e quatro gramas, tá bom? As três passadeiras lindíssima. Aí agora eu vou abrir pra vocês a maior, tá bom? E vou passar todos os detalhes. Olha, gente, aqui tá a maior bem de longe. Vou gravar ela bem de pertinho também pra vocês verem, ó. Bem de pertinho. Ela ficou muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. A única coisa que eu não gostei dela aqui foi por causa que a gente tem que meio que dar uma arrumadinha aqui, ó, porque, olha, a gente aperta aqui e levanta aqui. Eu preciso conseguir organizar meus tapetes, principalmente as passadeiras, pra ficar certinho aqui, gente, porque mesmo eu pulando mais pontos aqui, porque aqui, olha, eu pulo seis, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu pulei cinco e na parte da lateral eu pulei quatro e coloquei no quinto. mesmo assim, não ficou do jeito que eu queria, tá bom? Tá bom? Ficou muito bonita, muito bonita mesmo. A medida ideal, a cliente me pediu um metro e trinta e eu deixei com um metro e trinta e seis. Coloquei, gente, dez square pra me fazer. Essa é a passadeira, gente. O mesmo número de carreiras que eu coloquei nas menores, eu coloquei. Nessa aqui não modifiquei nada. E ela ficou com peso de quinhentas e vinte e uma. Ih, gente, eu acho que anotei o peso errado. Até aqui pareceu quinhentas e vinte e uma gramas, mas não foi esse o peso, tá bom? Vou deixar o peso aqui na edição pra vocês, pra vocês verem bem certinho, tá bom? O peso da passadeira. E, gente, eu vendi essa passadeira de um metro e trinta, que eu ofereci pra cliente, que a cliente queria, por cento e dez reais, tá bom, gente? Aí, no decorrer da semana, eu vou mostrar o restante das encomendas todas, só de uma vez, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrita. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!